Olá pessoal, é o Elvio da Escola Mestre Cafeiro e hoje eu quero explicar para quem está entrando na área de cafés especiais o que é e o que não é um café especial. Bem, parece uma coisa simples, né? Ah, explicar o que é um café especial é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Você vai ver agora nesse vídeo. Vamos começar fazendo duas definições distintas do que é café especial. Uma delas é a técnica. Tecnicamente, um café especial é um café aonde um provador de café experiente provou esse café e ele atingiu uma certa nota, uma certa pontuação. Então, se a pontuação de um killgrader, que é o degustador de café, de cafés especiais, atingir 80 pontos para mais, quer dizer, de 80 a 100, esse café é considerado especial. Bem técnica mesmo essa definição, né? Porque como uma pessoa comum vai definir se realmente isso é especial ou não? Essa definição é técnica. Agora vamos para uma definição que eu considero um pouco melhor. Até porque essa primeira definição é muito utilizada em negociações. Então, o termo café especial faz com que o produto café, ainda em grãos verdes, seja negociado num mercado diferente, com um ágio maior, onde a pessoa que compra e vende tem um produto com um preço um pouco mais alto. Para isso que serve lá na fazenda, lá no torrefador, lá no trader, que enquanto esse café ainda está verde. Agora, para a gente aqui, de forma prática, para quem está iniciando, o que é um café especial? Você já parou para pensar? Vamos começar definindo o que não é um café especial. É a melhor forma de definir o que é um café especial. Um café especial não é o café tradicional, que a gente compra na maior parte dos supermercados. O café especial não é um café com torra clara. O café especial não é um café tradicional melhorado. O café especial não é uma bebida igual ao café comum que a gente toma no nosso dia a dia, na maior parte dos lugares do país. Então, o que é esse tal desse café especial? Se eu fosse fazer uma analogia com bebidas alcoólicas, eu falaria que o café especial é uma bebida totalmente diferente. Então, você pode, na área das bebidas alcoólicas, tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha, pode tomar um vinho, pode tomar um champanhe. Todos eles são bebidas alcoólicas. Mas, concorda comigo? É muito distinto o gosto de uma caipirinha para uma cerveja com champanhe. No café especial, o que ocorre é isso. O café especial é uma outra bebida. Ele não é o café tradicional melhorado. Isso tem que ficar muito claro. Então, se você nunca provou um café especial, a grande vantagem desse café qual que é? É que, ao invés de gosto só de café-café, ele vai ter outros sabores, uma notinha que remete a alguma coisa a mais. Então, esse café pode ter uma notinha que lembra flor, uma notinha aqui que lembra frutas, uma notinha aqui que lembra caramelo, que lembra chocolate, que lembra melaço. Então, as possibilidades de sabor desse café são inúmeras. Justamente por ter essas grandes possibilidades de sabores, esse café também tem torras de tons médio, claro e escuro. Justamente por ter todas essas notas e tons de torra distintos, causa-se muita confusão no que é e no que não é café especial. E você, já tomou café especial? Se você nunca tomou um café especial, eu te recomendo começar a tomar, começar a experimentar, porque você está perdendo um mundo à parte. Só que tem uma dica. Tem uma dica que é uma dica matadora. Para começar a tomar café especial, você tem que comprar um grão especial e tomar ele, apenas ele, durante uma semana. Eu te convido a fazer isso, tomar o café especial durante uma semana completa. Depois que você tomar uma semana todos os dias, apenas um café especial, você volta para o teu café, que você tem costume de tomar. Essa é a melhor forma. Por quê? A primeira uma semana vai ser o momento que a gente vai começar a entender um pouquinho desse café, entender o sabor. Mesmo quem tem experiência, muitas vezes quando compra o café e tem na casa dele, ele começa a tomar, a tomar e conforme ele vai tomando, ele vai tendo descobertas distintas. Então, se você ainda não toma, eu te recomendo começar com um café com notinha caramelo-chocolate. Mas não tenha a intenção de que você vai ter o mesmo café melhorado ou um café mais doce. Não, na verdade, a ideia é provar uma nova bebida, uma nova experiência sensorial. É isso que o café especial é. Uma nova bebida, uma nova experiência sensorial. E se você é um coffee lover, ou um kill grader, ou um torrefador de café e quer explicar para alguém, a melhor forma de se demonstrar o que é um café especial é essa desse vídeo. Falando que não é o mesmo café que eles estão acostumados, mas sim um café bem diferente, bem distinto, que não tem nada a ver com o café que a gente tem o costume de tomar. Esse é um vídeo de uma série de vídeos que a gente tem na Escola Mestre Cafeiro. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre cafés especiais, está entrando agora nessa área, eu tenho uma dica muito bacana, que é, entra lá no nosso site, www.mestrecafeiro.com.br e acesse esses vídeos. São os vídeos gratuitos que nós temos lá para quem está iniciando na área de café, quem está começando a tomar café agora. É bem bacana. Você vai ser guiado para uma série de aulinhas que vai te ajudar desde a compra até tomar alguma das melhores xícaras da tua vida.